Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você ativar ou desativar o desbloqueio de OEM. Você que quer ativar essa função aí, não sabe como, vou estar aqui passando um tutorialzinho simples de como você vai estar ativando ela. Primeiramente pessoal, você vai estar acessando as suas configurações. Aqui em configurações, você vai ver que eu ensurro o telefone. Aqui em sub-telefone, você vai clicar várias vezes aqui em versão do Mewide. Vai aparecer essa opção aqui, você agora é um desenvolvedor. Depois que apareceu essa notificação aqui, você vai voltar, vai estar descendo aqui procurando por configurações adicionais. Aqui em configurações adicionais, você vai procurar por opções do desenvolvedor. Vai estar acessando ela. E como você já pode ver, aqui no início tem aqui ó, desbloqueio de OEM. Você vai estar ativando ela. Aí ele vai aqui para você, se você quer permitir mesmo o desbloqueio, você vem aqui e ativar. Aí você não quer mais a opção, quer desativar, você repete o mesmo processo. Vem em configurações, vai estar aqui ó, vem em configurações adicionais. Vai procurar por opções do desenvolvedor. E aqui ó, opção, aí você vem e desativa. Aí vai estar dizendo aqui ó, reinicie seu dispositivo para ativar o recurso de proteção para o dispositivo. Se você quiser, reiniciar seu celular, se não você só vem aqui e voltar e pronto. A opçãozinha está desativada. E é isso pessoal, eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima.